Yo, muito obrigado ao Rick Underline, quem é que acabou de virar um membro aqui do canal. Que rapaz mais belo. Belo. Muito obrigado, cara, por gastar seu dinheiro com a gente. Tu é uma lenda. Olá, pessoas, sejam gloriosamente bem-vindas a, finalmente, mais um teste. A Averton é uma baçada. Eu já tenho tempo sem gravar, mas um mês, um mês, cara. Mais de mês em mês. Nossa, velho, muito pedido. Cara, assim, ó, dá pra ver a popularidade do jogo. Pela quantidade de inscritos do nosso canal, tem FF no nome. Tem muito inscrito com FF no nome. Mano, se esse vídeo não deixar a gente rico, vocês vão ter que pagar mais. Lembrando que, aqui, logicamente, o MSI, estamos usando na última versão, que é uma versão modificada do BlueStakes pela MSI, dizem que é o melhor emulador, então a gente baixou ele, com as configurações, tudo no original. Ele veio, a gente deixou ele assim, até eu queria ver se subisse mais de 30 quadros. Agora até subiu ele, me quebrou a cara. Mas, é... Ele fica travado em 30 quadros, às vezes sobe um pouco, e eu mudei nas configurações pra ilimitado, basicamente, e ele simplesmente não muda. Não vai. Então, deixa aí. E sabe o que? A gente ainda não testou reiniciar. Eu tô muito a preguiante de reiniciar isso aí. E que demora, esse PCHD. Aqui, pessoal, só pra mostrar pra vocês que eu não sou burro. Quer dizer, vai saber, eu não uso esse emulador aqui, ó. Taxa de quadros, tá? 240 frames. Mostra... Ativar taxas de quadros altas aqui. Tá aqui! Uau, esse daqui é o tal do hobby? É, lobby. Hobby? Foi de boquíssimo? Lembrando que o jogo está setado no mínimo, e cravado a 30 frames por motivos de força maior. Que, no caso, é o jogo não deixa subir. Por que que tem um curral aqui, Juninho? É coisa de boi? Ah! Lembrando a configuração enquanto o loading está demorando. Core 2 Duo? Vai, que é o Core 2 Duo. Core 2 Duo em 8400, 4G, DDR3. A 1066 em MegaZ, lembra? E a plaga divide uma 9500GT de 1GB DDR2 aí. O que que shift faz? Juninho! Dados! Aqui, ó. Média de FPS. Estão mostrando 34 por algum motivo que eu não sei. E 1% low, que é uma média das mínimas, basicamente. Uma média das quedas de quadros. Como vocês estão vendo, teve uma travada ali. Em boa parte do tempo, não fica, tipo, rodando... Não tá muito jogável assim. Também não fica travando tanto. Mas o ruim é que, às vezes, dá uma gargalada poderosa. Tipo, trava. Então, isso pode atrapalhar bastante. E, principalmente, ele faz essa gargalada enquanto... Sim. ...tão um player vindo em cima. Na hora maligna. Na hora que precisa de frames, é a hora que não tem frames. Inclusive, tu conseguiu cair no mesmo lugar da primeira vez que tu jogou. É sério? É. É verdade! O que é isso? O que é isso no jogo? Não, joga, véi. Não fica rateando pra você. Não, eu tô jogando, só preciso de coisa. Olha lá, cara! Shift Corda. Ah, é verdade. É, só que isso é um galão. Eu sei. Bom, as taxas de quadro estão extremamente estáveis até o momento, mas vamos esperar um player vindo aí. Tini, você bateu. Desculpa, desculpa. Mano, enquanto não tá dando essas quedas, assim, mortal... Bem, eu matei uma galera, né? Então, eu acho que não atrapalha, mas o problema mesmo é o gargalo que dá. Só que, tipo, se tu tem essa configuração... Claro que a gente não recomenda comprar ela. Mas tu já tem. E se tu quer tá aqui pra saber se roda, roda! Tá vendo aí, véi? Podemos ver nesse combate aqui extremamente milindroso entre um... Pelo amor de Deus, malto, não morre! Entre um player e um bot... É um bot? Que tá liso durante a partida agora, até não tá dando mais aquelas travadas bizarras. É, tipo, no geral, não trava. O problema são as gargaladas, em que a gente já testou outras vezes e atrapalha. Agora diminuiu um pouco o FPS, então, tipo, atrapalha um pouquinho, então... É, aconteceu já vezes em que o FPS caiu pra 9, coisa assim. Mas, principalmente agora, não tá atrapalhando tanto, não. Tá bem de boa. De limitação, a gente vê que os dois aqui que tá em porcentagem, eles tão bem quietinhos. Eles tão de boa. A placa de malta tá fazendo esforço e o processador tá 40%. Mas é provável que seja mais uma dificuldade do processador do que a da placa de vídeo. Podemos ver o que é das de frames, pessoal. Nossa, travou muito! Aí, ó, é isso aí que a gente tava falando. E acabamos de sair de uma treta com o cara. E aí começou... Deu, segundo, primeiro, quatro. Contra os bots, mas deu pra ganhar, viu? Caramba! Mas vocês não iam aumentando gradativamente o gráfico? Dessa vez, a gente pegou e já botou no alto logo. No Ultra, na verdade. No Ultra, porque se rodar no Ultra, roda... É pior que isso, só tem 13 mesmo, né? É, vamos botar... Mas se rodar no Ultra, rodou, porque vai rodar no alto também. É, e já não tava tão bom no bar, então nem precisa. É, então... Aqui, renderizando todo o mapa, 9 frames, 4 frames, 11 frames, estabiliza. Todo início de jogo é assim, basicamente, né? Caramba! É, dá pra ver melhor a cara dos... Ah, Mikasa, Sukasa e o... Dos Ataque a um Titãs aí. Olha só, o Free Fire se preocupa com os cadeirantes, cara, retona. Nossa, isso aí eu acho que é mais... É... É, gente. Acessibilidade, que tu ia dizer, né? É, deve ser. Que? Não tem um tiro, hein? É, é sim automático. Bom, tá instável. Tá um pouco menos que antes, mas o jogo tá consideravelmente mais bonito. É verdade. É, tá bem mais nítido. Bom, a resolução tá no talo, o jogo tá no talo. E tá... Os FPS tão basicamente a mesma coisa, só que tá gargalando mais. É, tá dando umas quedas um pouco maiores de FPS. É, tá dando umas quedas um pouco mais rápido. É, tá dando umas quedas um pouco mais rápido. Mas, pelo menos, foi o mais engraçado. Ah, é, foi o mais engraçado. A gente pode ver realmente que o problema aqui é a questão de processador. Já que, aumentando os gráficos, a placa de vídeo nem sentiu. Então, tamo aí. A gente pode ver uma criança jogando Free Fire. Vinha, velho. Vai, Del, atira, atira de fama, atira de fama, de P90. Del, acho que ele se camuflou, Del. Ele tá ali. Tá vendo? Ele fugiu. Aí. Muito easy, velho. O André é pro player. O André morreu. Morreu. Del, tem uma VSS com 500 de dano ali na cabeça. Que morte idiota, velho. Na moral, o cara tá subindo a parede, morrendo. Será que eu vou ter que ganhar outra? Que droga. Conclusões finais, Juninho. Cara, conclusões finais. O processador tá limitando a situação aqui. Principalmente quando o movimento fica rápido. A gente pode ver no rapel. E, enquanto ele estava dirigindo o veículo, Que o processador chegava a 86% e gargalava muito. Principalmente quando a gente entrou dentro da casa, Que tinha um player ali próximo. O bagulho diminuiu demais os FPS. Em questão de placa de vídeo, tamo tranquilo. A 9500 GT parece suportar tranquilamente nessa resolução ali. Pra lá, ali. Nessa resolução de HD. Ih, Juninho. Eu acho que a minha morte chegou. O jogo quebrou, hein. Quebra nada. Talvez falte um pouquinho de memória RAM. Provavelmente se ele tiver 6 GB, Isso aqui ia estar pelos 4 ali. Só que como ele tá respeitando o uso do sistema, Então tá 3 ali. Mano, aí. Olha, garotão brabo. Mentira, cara. Olha ali, pega o cara lá. Onde? Ali atrás do carro. Atrás do carro? Tô falando. Ah, não, não, não. Isso é mentira, cara. Olha esses caras, não tão nem vendo onde é que vem os tiros. Ah, que droga. Eu ganhei de novo. Até a próxima. Até. Tchau.